Daí que você sente que precisa perder uns quilinhos, mas não tem dinheiro para consultar um nutricionista e pedir aquela dieta equilibrada. O que você faz? Claro, decide então aderir àquelas dietas sinistras que você encontra na internet ou vai à moda antiga e escolhe fechar a boca. E aí, vai funcionar? Vai, mas anota aí o preço dessa perda de peso. Exaustão, perda de músculos, perda de cabelos, unhas quebradiças, acnes, hormônios enlouquecidos, irritação, fraqueza, obsessões, constipação, ansiedade, frio o tempo todo e problemas para dormir. Achou caro? Então não vale a pena, né? A falta de ingestão de calorias mínimas diárias, que a consenso é de 1.500 para mulheres e 2.000 para homens, pode provocar tudo isso por uma razão bem simples. Seu corpo vai precisar realocar nutrientes de onde menos precisa para onde mais precisa. Claro que a longo prazo vai faltar nutrientes para todo mundo. Aí, você já sabe, né? Do pó vieste ao pó voltarás. Antes que isso aconteça, esteja atento aos sinais que seu corpo te dá de que falta calorias para você. O primeiro delas é a exaustão, que é a indisposição física para fazer qualquer coisa. Isso porque o que você come é transformado em energia. Se você não come, que energia vai ter para gastar? Segunda, é o metabolismo mais lento. Bem, se você não tem muita comida para metabolizar e digerir, para que seu corpo vai trabalhar na capacidade máxima, não é mesmo? O problema é que o seu corpo se apitua ao metabolismo mais lento. E quando você voltar a comer um pouco mais, adivinha? Você vai engordar rapidamente. E é por isso que muita gente vive no efeito ioiô. E se você quer emagrecer por estética, não comer o suficiente deixará você menos bonito. Já que, como o dito anteriormente, seu corpo vai deixar de alocar nutrientes para os seus cabelos, pele e unhas. Isso porque eles não são prioridades. Daí, olha só. Pele seca, cabelos quebradiços e caindo e unhas fracas. Por fim, seus hormônios vão enlouquecer. Para tudo o que fazemos, liberamos hormônios. Hormônios são liberados quando comemos, dormimos, corremos, rimos, choramos e por aí vai. Quando estamos com fome e fracos, hormônios como cortisol são liberados. Daí vem irritação, mau humor, perda de sono, ansiedade, obsessões e, nesse caso, com comida. Já deu para notar que o que é demais faz mal e o que é de menos também. Nenhum extremo vale a pena. Olha só, isso não é uma licença para você comer tudo o que você quiser. É uma licença para você comer tudo o que há de melhor.